e fala galera do canal voltando aqui mais um vídeo e apareceu aqui depois de três semanas não tinha terminado não que logo aqui 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 aí por baixo eu te retorpo para segurar o Skype naquele tempo tu tinha terminado só que eu pusei o rastro aqui nessa tinta aí aí deu esse já toquei o barco aqui eu parava e chavei essa e ele comprou tinta ou textura comprou a quinta latex acho que é bom agora né aí ele olha aí tá precisando daquela obra lá que eu já falei a vocês aí pessoal vai ficar branquinha a partir de cima eu já falei a obra que eu queria fazer né parcelanato torneiras cromadas e se chuveira era para selar a pira passei aqui no canto era para ser maior aí o cavalo né e aí ó e aí e aí e aí e aí e você vai voltar para cima não é bom cavalo não 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 tá não é massa né nascimento não é o quarto 6 quem chegou agora aqui é dele vlog temos bis relegate bros e s10 como eu disse ele apareceu ainda que a três semanas tô filmando só caso vocês estejam com saudade dele conversar aqui mais um pouquinho o vídeo é de intuito pra gente rever daqui a cinco anos né sei que não vai dar views agora vê que a garagem 5 aqui tem vídeo de moto vlog do na praia carros novos em concessionárias mostra o meu dia a dia minha vida aqui né e vai dar vai dar uma pintura em cima esse aqui tá mais legal mas vai pintar ainda e ver se dá vontade de tá faltando dinheiro né de reformar tem que gastar aqui uns 150 conto mas tô lembrando aqui uns hóspedes que quer pagar só 10 reais e desanima né aqui é para quem quer dormir mesmo um viajante né gente que vende roupa vende cano tem gente vende lasjotas tem gente que quer só dormir né se achar duas árvores e uma rede ainda ainda dorme mostrar aqui só vocês rapidamente s10 o renegade tá sujo de novo vocês viram o banho lá em fortaleza eu tava aqui dentro ouvindo o som tava pensando em arrancar eu mesmo aqui essas essas laterais do carro né tá ligando a bróis linda todo dia de meia hora passa essas motos com esses cano velho a bróisona tá lindérrima eu ia arrancar isso aqui mas me dá uma preguiça eu ainda postei no instagram três pessoas rapidamente já respondeu feliz aí muita gente eu vou acabar quebrando igual quebrei o difusor de ar né eu tô pensando em olhar pelo banco Bora dar uma olhadazinha aqui quando eu for agir dessa vela aí de manutenção colocar as partilhas do disco eu vou mostrar esse barulho cara eu vou soltar o carro ali vizinho em dois dias não sei baixar aqui os vidros eu pensei que era fácil abrir por aqui porque eu enfio o celular com a lanterna pelo buraquinho tem lá né é uma peça só aqui eu ia arrancar aqui na mão mesmo mas alguma coisa se ferro batendo aqui é uma coisa de isopor pessoal eu acho que vocês viram o vídeo né que eu sentei aqui em cima não é aqui no porta-malas não é novo não é aqui no kit sobrevivência nesse estepe do pneu ah o ferro que eu vi lá dentro é desse desse banco aqui ele é soldado lá na eu vi ele por dentro ali é galera eu não vou mexer para quebrar e com certeza não vou resolver eu vou soltar na oficina daqui mesmo e ainda acho que é falta só um mês para garantir se vencer mas é aquela como eu disse a vocês eu não vou em fortaleza bem que eu vou depois de amanhã né eu não vou ficar duas horas em constacionárias e eu tenho que pegar um chevrolet um próximo carro que eu não aguento ficar esperando não falta um mês para garantia eu tenho que olhar tem que fazer revisão já tem que não é obrigatório ser agora não né como eu disse a vocês lá para janeiro mas tem a vela de aquecimento esse barulho e agora não vai pegar né Aquele ferrinho do banco ele pega ali não dá para ver né aumentar a força da lanterna Tá ali o ferrinho do banco Soldado ali, tá vendo? Ah, tá aí os dois Tem esse algodão aí no meio Tá aí o O negocinho Se eu quiser botar um isqueiro 12 volts aqui Dá certo Eu acho que é só puxar um fio daquele chicote Ah, tá aqui o cinto dele Olha como é o cinto Ó, fez Fez o barulho Não é esse aqui não, é esse aqui da roda, né? Tô puxando de lado Deixa eu fechar essa porta Ele fez um pouquinho É, não sei Tô doido pra resolver esse negócio É, não sei o que é Arrumar esse ventário aí Meio ano, um ano Ou resolver esses problemas No mais, graças a Deus Essa unidade aqui Como eu digo Há três anos pra vocês Tem sido só alegria, né? Mas como diz meu velho Acabou a garantia Vocês sabem que eu sempre troquei De dois anos e meio Tá com três aqui já Quase cinquenta mil quilômetros Vai começar a dar BO agora, viu? Vocês vão ver o que é BO esse ano agora Os dois primeiros anos Que a capa garantia Ou mais, né? Não cruzei E a bichona tá aqui Cinco anos intacta, viu? Intacta Ou se fosse no S10 Entregava ali na Terra do Sol E tchau, né? Aqui eu tenho que ir pra Fortaleza Ai, ai E eu sou acomodado Ansioso Não vou ficar lá Quatro horas esperando Olha lá Se for quatro horas É o mínimo ainda Ainda bem que o câmbio Foi ligeiro, né? Mas O certo Uma pessoa com tempo Ou que quisesse andar O certo é levar lá Pra olhar o ruído aí Revisão Partilha de freio E trocar essa vela de De aquecimento a frio E tá muito sujo ele Não sei se eu lavo agora Tô aqui sem fazer nada Ou se eu mande pra quequer Todo dia é isso Qual carro andar O que vou gravar Depois que eu pegar a rédea É um realzinho Eu vou fazer esse aqui, pessoal Olha o que eu disse Tem hóspedes que Que desanima a gente Rejei tá na outra Tem hóspede que desanima a gente Pro outro lado É um cantinho bom Na sombra Todo mundo se sente em casa Não é aquele hotel Muitos hotéis que eu chego aí Ei, fala alto não O dono tá em cima Ei, não sei o que Aquelas besteiras, né? Frescuras Aqui, ó Bora, bom dia Tá Mas precisa de uma obrazinha Esse cantinho é bom e frio É, pessoal Bem geladinho aqui Bem geladinho, né? É Tô dizendo isso aqui Que depois eu vou pegar a rédea Não que é para o serviço aqui, né? Vamos melhorando Coloquei as câmeras Na TV Paguei agora A TV Quatro de cem Faltava duas Eu disse Cento e oitenta paga Aí pagou, né? Aí chegou um hóspedezinho De moto O golzão da fruta Esse pai Ele já fez Uma chupeta nesse carro Com o Renegade Ele foi entrar aqui Um domingo E deixou aqui Ficou até Ficou Ficou dois dias O pneuzinho dele tá novo Ó Ficou dois dias aqui No prego de bateria Encostou o Renegade E salvamos ele É isso aí, galera GoPro tá quente Qualquer coisa se desligar aí, né? Vídeo onze, dezoito e vinte e três horas O Renegade tava lá na serra Naquele hotel dos igluz lá, né? Naquele hotel Mas tu foi pro hotel? Não é no hotel não Fui chegar no hotel Naquele hotel dos igluz? Foi Tem uns quartos redondos lá Tem Então tava lá Ah, pensei que era gascado Aí Não, tá acabando Fazendo acabamento Pega o Pega o Pega o Pega o Pega o Repagar a porta Mas lá embaixo No segundo Como que tem Tem uns lá embaixo Pra prestar Pega também Repagar As portas Assim Pra que todo mundo Pode trabalhar Lá é chique, né? É Mil e quinhentas diárias Tô contando eles aqui Que aqui O cara quer pagar Dez, vinte Desanima a gente A investir cem Aqui Se tivesse cem, né? Vai mil e contas É um dia Fez quinhentas Mil e mil e quinhentas Fez que eu sou mil e quinhentas Um dia e quinhentas Sei que você vai comentar Cobre pronto Dei valor que ia ser Abre quinhentas diárias Pois é, mano Saudade do re-re O homem some Deixa a gente aqui sozinho Boa, né? Quinze dias E eu cento e trinta De alho Bom, galera É isso aí Mais um vídeo Aqui Do nosso dia, né? O GoPro vai esquentar E vai desligar Aí já, já Reformar essa pousada É muita coisa Que eu acabo Não fazendo nada, gente Fico lembrando aqui Exercícios Eus Essa obra aí Que você tá vendo, né? De tirar o Renegade Vai Daqui a um ano aí Vamos ver O que é que vai ser As duas Na S10 nova Só ele No Equinox Tô só conversando Pra fazer vídeos, pessoal Não tô pensando Nisso, não Mas é um futuro Que pode acontecer, né? Vou comprar aqui uns Próxima Próxima vez Daqui uns três meses Falta dois meses Pro meu ar-condicionado Acho que eu vou pedir Pra Chiquinha tirar Mais três Uns dois ou três Só tem esse E um outro ali Mas ninguém procura muito, não Mas um dia desse faltou E ali ainda é aquele de caixa Tem um de caixa ali Daqueles antigos De hospital, né? E aqui ainda tem outro Que a mulher disse que é bom Esse daqui já tá ruim também Saudade de quando eu dormia No dois com o pai também Tempo passa, pessoal Vivo oi Vivo oi Aqui agora Daqui um ano Eu vou dizer Ei, galera Vocês lembram O rei reconstruindo Quarto cinco e seis Aquele tempo, né? Daqui um ano Eu vou estar com saudade Disso aqui hoje Pois é Valeu Tchau, tchau Fiquem com Deus Só um vídeo Pra registrar mesmo Pra gente rever Sei que você vai comentar aí Que eu não ensinei nada Que o vídeo é groselha Tô pensando aqui O que fazer Algum vídeo interessante Se eu vá de Broz Vá no Asswood Fazer uma trilha Não sei Valeu Tchau